muito pior não né cara é pior que raia é pior do que a raia porque isso aí meu amigo entrou não sai nem fácil de jeito maneiro é bonito o caparari né cara tirou uma foto com a 05 pertinho pra tipo deixar ele gigante assim pra valorizar o peixe tá legal assim mano? tá tá legal levanta um pouco o queixo dela, consegue? assim? eu gosto um pouquinho mais fechado na real, mais valorizando o peixe mesmo, tipo só do peixe, me esquece um pouco, tira mais o peixe fechei um pouco mais assim, trouxe ali com a tele, tá boa, se quiser nem precisa tirar o peixe, tipo só do peixe show e olha só que caixara bonita hein, linda né, olha esses bigodes, olha essa boca, bonito peixe, explica um pouco mais o que aconteceu da vara bonito peixe né, e foi você que quase levou minha vara pra dentro d'água hein, olha, se fosse um pirarucu acho que a vara tinha voado vamos lá, vai embora fala no equipamento nossa, e olha só, vou mostrar aqui um pouquinho do equipamento que eu estou usando essa daqui é uma carretilha de alumínio, muito resistente, ela é uma pescaria que dá pra fazer, é uma carretilha que dá pra fazer com muitas pescarias diversas né, por conta de... isso é uma estrutura de alumínio, ela é muito resistente, então ela tem pouca, né, nenhuma torção no chassis isso acaba aumentando muito a vida útil do equipamento é uma vara crafter 25 libras, essa daqui ela tem 6 pés, dá 1,83m e linha, né, X-Braid, número 481 fios tá, uma linha aí bem resistente mesmo, aguenta a pancada, esse equipamento aqui eu estou usando pra operar um pouco e o Vitão tá só na expectativa aí, esperando entrar o dele também eu já achei eu quero perder meu fone tá não não Tchau, tchau.